Vem pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Que Jesus abençoe, essa é a nossa oração Que Maria te guarde, dentro do coração Eu quero apagar, eu quero apagar Espera aí que eu vou ligar de novo É quatro, Lévia, é quatro É quatro, Lévia Quando eu pari é quatro? Aí depois eu posso